Noite de sábado, dia 28 de março do ano de 2020, e esse é mais um boletim da nossa série Corona Vírus. E nesta edição, Brasil não tem condições sequer de fazer os exames. Em Giparaná tem pessoas aguardando. Em Rondônia, o exame não é feito há quatro dias. Brasil sai de um, dois, três casos por dia e registra 22 novos casos de ontem para hoje. Ministro da Saúde muda o tom novamente e volta a recomendar o isolamento social. Escolas e shows podem ficar suspensos até maio, de acordo com o Ministério da Saúde. Presos vão construir máscaras em Giparaná. Primeiros testes do uso da cloroquina são positivos no Brasil. Tudo isso a partir de agora no nosso boletim informativo. Gente, inicialmente o nosso objetivo era gravar os boletins e enviar através do WhatsApp. E eu tenho falado isso aqui no início de cada gravação. Como o tamanho do vídeo fica maior do que a capacidade de envio através do WhatsApp, a gente está postando no YouTube e mandando o link para vocês. Assim, se você tiver canal no YouTube, inscreva-se aqui do lado. Também acione o sino para receber as notificações, porque durante todo o dia, se houver algum caso que justifique uma edição extraordinária do nosso boletim, nós vamos postar e vai chegar para você. E nesse momento em que o comércio está com as portas fechadas, onde os patrocínios para nós comunicadores estão sendo cancelados, o melhor pagamento é ter você nos acompanhando nas redes sociais. Antes de trazer aqui essas notícias que eu já coloquei para vocês, tem muita gente perguntando. Em Rondônia, o comércio abre as portas a partir de segunda-feira? Olha, é uma dúvida. É um pedido que foi feito por empresários para o governador Marcos Rocha, Rocha melhor dizendo, dentro de uma série de outros requisitos. Só que hoje nós tivemos, eu diria que um boom no número de casos no Brasil. Saindo de dois, três, quatro casos para 22 casos por dia. Ao ponto do ministro da Saúde voltar a recomendar o isolamento social e falar em paralisação de escolas e shows até maio. Então, é uma dúvida o que pode acontecer até segunda-feira em Rondônia em relação à abertura comercial. Há uma correria muito grande também das pessoas na busca da informação de como receber os 600 reais do governo federal. Pessoal, eu já tenho dois materiais publicados a respeito deste assunto. Um deles está no YouTube, você vai encontrar aqui no canal. É um vídeo bem explicativo. O outro é uma live que eu fiz hoje no Face. Você escrever Edivaldo, Edivaldo com I, não é mudo, Edivaldo Gomes, você vai encontrar o Face. É um que eu estou de uma camisa, com uma camisa azul. Nesta live a gente tira todas as dúvidas. Eu quero pedir perdão às pessoas, tem gente que está nervosa comigo, porque eu não respondo no YouTube. Olha, no YouTube não, no WhatsApp. Eu tenho recebido, não sei se eu consigo colocar na edição, cerca de mil a cinco mil mensagens por dia. Então, peço perdão a vocês por não estar respondendo. Não é descaso, é incapacidade. Ainda que eu tivesse um computador, eu não conseguiria, porque o computador não iria ler, selecionar as notícias, fazer um resumo como a gente faz. Para quem não me conhece, não é desse eixo, Jaru, Ouro Preto de Paraná, eu sou Edivaldo Gomes, sou comunicador e apresentador de TV. Atualmente, faço parte da rede Alamanda, o SBT, no estado de Rondônia. Olha, Rondônia não faz exames, já tem quatro dias. A estabilização no número de casos de coronavírus no estado pode ter um motivo. Há quatro dias, não são realizados exames para detectar a doença, segundo revelou hoje o site Rondônia Agora. Ele partiu de informações do coordenador do Centro de Informações Estratégicas da Vigilância Sanitária e Saúde de Rondônia. O CID Orleans, segundo ele, foram testadas 228 pessoas, sendo que seis apresentaram resultado positivo e 222 negativo para o coronavírus. Entretanto, há muitos casos de infectados com influenza A e B, vírus que estão circulando muito forte no estado e que estão passando despercebidos nesse período. CID explica que não há números atualizados, porque há quatro dias o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM, em Rondônia, está sem kits para fazer a realização de novos exames. O material solicitado ao Ministério da Saúde deveria ter chegado na quinta-feira, mas não chegou. Também não veio na sexta-feira. E quando chegarem, serão apenas 192. Nós já temos aguardando no LACEM, até essa tarde de sábado, 155 e vão chegar 192. Imagina a demanda que vai chegar lá até a gente ter novos testes. O coordenador do CIEVES em Rondônia não soube precisar a quantidade de amostras já coletadas. Bom, eu vi em outro site que são 155 aguardando para o resultado. É por isso que os especialistas alertam, lamentavelmente, um futuro muito ruim para o Brasil. Nós não conseguimos fazer testes. Eu vou colocar agora imagem de uma solicitação médica em Jiparaná para que o paciente faça o exame do coronavírus. Ele foi ao hospital e não há condição de fazer. Eu falei hoje com fontes de dentro da vigilância sanitária e não foi feito porque o paciente não está em estado grave. A falta de testes, de kits para fazer o exame no Brasil tem feito com que só faça o exame a partir do momento em que a pessoa apresente sintomas já considerados graves. Ou seja, você tem que contrair o vírus, ficar em estado grave, colocar a tua vida em risco para depois ter direito a fazer o exame. Lamentavelmente, é por isso que os especialistas internacionais preveem o futuro nos próximos meses apocalíptico para o Brasil e nós, infelizmente, não gostaríamos, ninguém queria que fosse desta forma. 22 novos casos no Brasil de um dia para outro, que vinha registrando 4, 5 e por aí. O Ministério da Saúde divulgou neste sábado o mais recente balanço dos casos do Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Os principais números são 114 mortos, 3.900 casos confirmados. Hoje, a taxa de letalidade subiu no Brasil. Enquanto no mundo o índice de mortalidade é pequeno, no Brasil está subindo porque nós não temos suporte na saúde pública. A nossa taxa de letalidade é de 2,8%. Estava vendo no mundo, está aí na casa de 1,3% e 1,6%. Pelo menos nos países que se precaveram. O balanço acrescentou 22 mortes e 487 casos confirmados ao total. No balanço anterior, que era o desta sexta-feira, o Brasil tinha 92 mortes e 3.417 casos. Das 22 mortes acrescentadas ao total no país neste sábado, o estado de São Paulo teve 16 mortes. Já são 84 mortes em São Paulo. É por isso todo esse medo do governador João Dória, que inclusive está prevendo a polícia ir às ruas para recolher o idoso que estiver nas ruas. Eu imagino assim que nenhum governante quer determinar a polícia recolhendo a população. Então, se o Dória chegou a esse ponto, porque realmente ele entende que os números de São Paulo são assustadores. Já o ministro da Saúde muda o tom novamente e volta a recomendar o isolamento social. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, mudou neste sábado o tom novamente de suas declarações sobre isolamento social. Na terça-feira, ele tinha ajustado o discurso ao do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao isolamento, mais geral e favorável ao isolamento apenas de idosos e pessoas de 60 anos ou mais. Porém, hoje, sábado, Mandetta foi mais enfático na defesa de que as pessoas que podem devem ficar em casa. Ele justificou sua defesa de que as pessoas devem permanecer em casa para que o sistema de saúde não se sobrecarregue, aumentando a mortalidade do Covid-19 por falta de leitos de UTI. Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos nas mãos dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando, todo mundo, de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Ele está falando o seguinte, se todo mundo circular ao mesmo tempo, vai dar um colapso na saúde pública e vai faltar respiradores, vai faltar UTI para todo mundo. E esse que é o medo da Organização Mundial da Saúde. Porque, inicialmente, imaginava-se o coronavírus como uma gripe. Agora, não. Nos países mais afetados, os médicos chegaram à conclusão que ela se iguala a uma pneumonia grave, onde o problema está nos pulmões, há uma infecção, há uma falta de ar, e se a pessoa não for levada para a UTI, ela vai morrer. E eu fico aqui imaginando, nós, no Brasil, não estamos tendo condição de fazer o exame. Imagina levar as pessoas para a UTI. O ministro da Saúde enfatizou que o desafio do novo coronavírus é inédito no mundo e que a doença ataca a saúde, a economia e a sociedade como um todo e que, por esse motivo, exige toda cautela. E aí, eu volto a repetir. Muitas vezes, hoje está cheio de professor de epidemiologia, cheio de fazedores de conta, de cálculos. Preste atenção. Essa epidemia é totalmente diferente do H1N1. A gente fica aqui imaginando qual será o futuro de nós brasileiros e como vai ser o futuro do discurso do ministro aqui, o Mandetta. Porque o Bolsonaro pensa de uma forma e ele é médico. Ele pensa diferente. Ele alinhou o discurso por alguns dias ao Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, e aí, nesse momento em que o Brasil registra 22 novos casos em um dia, onde os médicos chegam à conclusão de que vai faltar UTI para os pacientes, ele volta a recomendar o isolamento social e falar que vai faltar UTI. Como será esse discurso nos próximos dias, que é diferente do que pensa, pelo menos pensava, até hoje pela manhã, o Jair Bolsonaro? Já que o pensamento do Bolsonaro é aliado ao do Donald Trump e o Trump, mediante a explosão de casos nos Estados Unidos, voltou a recomendar o isolamento social, inclusive prevê uma quarentena decretada em Nova Iorque. É algo que a gente realmente nunca viu no mundo. Para os cristãos, realmente estamos vivendo os finais dos tempos. escolas e shows devem ficar suspensos até maio. O ministro da Saúde distribuiu, olha só, não é um pedido, ele distribuiu a secretários estaduais de saúde e gestores do Sistema Único de Saúde no país, um plano de ação de quarentena que recomenda o fechamento de escolas e universidades no mês de abril, com a possibilidade de estabelecer a medida para o mês de maio também. como forma de combate à pandemia do coronavírus. Ou seja, ficaríamos ainda abril e maio sem aulas e aí só em junho retornaríamos a uma normalidade. Elaborado pela equipe técnica da pasta, o documento com data de sexta-feira, portanto ontem, sugere uma estratégia de transição para os meses de abril, maio e junho, como distanciamento social para idosos e pessoas abaixo de 60 anos com doenças crônicas. Olha, em Giparaná, presos vão fazer máscaras para distribuir à população. Não se tem ainda muita informação a respeito disso. Inclusive, eu pedi para a doutora Eico, que é a promotora do sistema penitenciário aqui na região, pelo menos até o início da gravação do boletim, eu não tinha obtido uma resposta, até porque eu mandei a mensagem e já entrei aqui no estúdio para gravar. Não temos ainda muita informação, mas, de acordo com as primeiras informações que nos chegaram, é que inicialmente esses presos conseguirão oferecer 7 mil máscaras. A população que é muito pouco, a gente precisa de muito mais, o governo deveria distribuir, parabéns aos presos que farão a parte deles, mais sós de Paraná hoje tem perto de 150 mil habitantes. Pessoal, muita gente pergunta, e como estão no Brasil os testes para a cloroquina? Esses testes iniciais estão sendo feitos pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fundação de Infectologia Oswaldo Cruz Fiocruz. Os primeiros resultados foram positivos, inclusive, em pacientes em estado grave. A cloroquina, como vocês já viram aí na mídia, intensamente, é usada para combater a malária. Inclusive, há já uma recomendação do Ministério da Saúde para que fique a critério médico. A nível de Brasil, o critério médico, se o médico, ele tem ali a decisão se ele vai usar ou não a cloroquina em casos graves. Não é decisivo ainda esse estudo, tão logo a gente tenha mais resultados e a gente espera que chegue a uma cura dessa pandemia, dessa loucura que nós estamos vivendo. A gente espera sim que chegue a uma cura. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenha um bom final de semana. Se você puder, dá uma ligadinha, converse com a pessoa idosa. Hoje o Brasil tem mais de 4 milhões de pessoas idosas que vivem sozinhas e nesse momento estão realmente numa prisão domiciliar. Fiquem com Deus na melhor companhia. Sempre um bom final de semana para todos.